Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um amigo de aprendizagem. Vai aqui comigo, com a Marcela. Hoje nós teremos aulas de linguagem. E para essa aula, eu trouxe um livro. Um livro muito legal, para a gente ler juntinhos. O nome desse livro é Quero Colo. Olha! Quero Colo, um livro escrito por Estela Barbier e Fernando Villela. Vamos ver aqui o que eu te digo esse livro. Olha! Quero Colo. Quem é que não gosta de um colo? Um colinho é sempre bom. Para dormir, para comer, para passear. Gosto de um colo quando estou triste. Ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso. Para perambular por aí. Para tomar sol. E na hora de viajar. É bom para pegar as frutas no pé. Para aquecer. E na volta para casa. De manhã, de manhã, de tarde, de noite. Ah! Eu gosto muito de colo. E quem não gosta? Quem é que não gosta de um colinho? Conta aí para mim. Escreva no chat. Ou peça ajuda para algum familiar te ajudar a escrever. Se você gosta de colo. E quem é o colo que você mais gosta? É da mamãe? É do papai? É da vovó? É da tia? Agora, criançada, eu vou apresentar aqui para vocês. A apresentação que eu preparei para essa aula de linguagem. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema Princesa do Sertão, em Cordel. E com essa aula, você vai conhecer um pouco sobre a história de Pires Santana. Você também vai aprender a reconhecer a função social de textos que circulam no cotidiano. vai aprender a reconhecer a sonoridade das palavras presentes no texto. E reconhecer a correspondência dos sons das letras com a sua representação escrita. Além de também aprender a segmentar oramente palavras em fila. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema. Pensada, quando eu falo Princesa do Sertão, isso lembra alguma coisa aí para vocês? Pois é, a nossa cidade, Pires Santana, é conhecida por esse apelido, por esse título de Princesa do Sertão. Eu sabia que quem deu esse apelido para a nossa cidade foi Vui Barbosa, um escritor famoso e também já foi um político aqui na nossa região. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa história desse apelido que Pires Santana ganhou, lendo essa reportagem aqui que está lá no site em Bahia, que fala sobre como Pires Santana ganhou o apelido de Princesa do Sertão, Pires Barbosa. Então, olha, a reportagem que está aqui neste site, eu vejo assim. Feira de Santana ganhou o apelido de Princesa do Sertão, de Rui Barbosa. A cidade originou-se de uma fazenda na paróquia de São José das Tapororocas. Essa fazenda recebia o nome de Santana dos Olhos de Água. Então, aqui é a segunda maior cidade do estado, Pires Santana ganhou o escritor Rui Barbosa, o Águia de Jaiá, o Alcunha do Princesa do Sertão, apesar de localizada no Agreste, Baiana. A cidade encontra-se um dos principais entroncamentos de rodovias do Nordeste, onde ocorre o encontro da BR-101, 116 e 324, consumando como um ponto de passagem para o tráfego que vem do sul e do centro-oeste. Então, aqui ao longo da reportagem, ele trazendo alguns características importantes aqui da região. Então, diz assim, Feira de Santana é famosa por suas festas chicas, como a Senhora Santana, na segunda e segunda de janeiro, com o Bumba Meu Boi, Segura Vé, Burrinha e outros fecheios populares, como a Micareta, conhecida como Carnaval Fora de Época, comemorada 15 dias após a Páscoa, o Festival dos Violeiros, em setembro, e a Corrida dos Jais de Vinho em Novembro. A cidade ainda tem posturísticos, como a Estátua do Vaqueiro, que é um símbolo que representa a cidade, a Igreja do Péu dos Passos, e outros postos que vão ser descritos aqui ao longo desta reportagem. Mas, então, vai mostrando para a gente como esse escritor, né, com o Barbosa, acendou aqui a nossa cidade de princesinha do Sertão, é a princesa do Sertão. Mas, como a gente já viu lá na aula de ciências humanas, o Sertão do 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 Sertão, eu vou pedir para você pegar o seu caderno, que a gente vai escrever o título pelo cofreiro de Santana Conhecida. Nós vamos ler esse nome, que dá aí um apelido à nossa cidade, e eu quero que você escreva no caderno. Princesa do Sertão, Princesa do Sertão do Sertão. Olha! Escreva aí no seu caderno, tá bom? Agora, criançada, quero mostrar para você um cordeiro que chama Princesa do Santão. Esse cordeio foi escrito por uma estudante aqui do período de Santana e fez uma homenagem ao nosso município. Escrevendo esse cordeio, falando um pouco da cultura, dos aspectos históricos da cidade. Eu preparei um vídeo mostrando esse cordeio, tá? Me acompanhe. Do casarão Olhos d'Água foi Recôncavo Interior, hoje cidade metropolitana a 108 km de Salvador. Com o maior entroncamento rodoviário do interior, por aqui muita gente já passou, e passa toda hora. Tem gente até que nunca foi embora. Pessoas que vêm e ignoram, mas para os braços da princesa sempre voltam. Aqui o vaqueiro, figura emblemática, o sertão baiano desbrava. A seca lhe deixou marcas, com espinho e falta d'água. Enriqueceu nossa cultura, virou patrimônio material. Foi em 2011, em um decreto oficial. A princesa do sertão é indústria, comércio, cultura e educação. Vá de Nossa Senhora Santana, Micareta São João. Em setembro tem a Expofeira, que anima a terra boiadeira. Não afaste as memórias do celeiro cultural. Agora você pode contar com guia regional. Então esse aí é o cordel da princesa do sertão. Eu mostro aí pra vocês. Agora a criança que a gente já recitou aí eles, vocês já acompanharam a leitura desse cordel. Ele foi recitado. Agora a gente vai ver a representação escrita dele, tá? Pra gente acompanhar aí a estrutura desse cordel. A maneira como ele está escrito, tá bom? Observem aqui. Vamos fazer a leitura do título desse cordel. Que é a princesa do sertão. Do casarão Olhos d'Água, foi recôncavo interior. Hoje, cidade metropolitana, a 108 quilômetros de Salvador. Com o maior entroncamento rodoviário do interior, por aqui, muita gente já passou. E passa toda hora. Tem gente até que nunca foi embora. Pessoas que vêm e ignoram. Mas para os braços da perfeita, sempre vão. Então essa aqui é a primeira parte do cordel. Tá? Vamos aqui. Antes de seguir para a outra parte do cordel, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos estruturais desse texto. A gente já viu que uma literatura de cordel é uma poesia que vale, em estrope, nos vés, contar uma história trazendo aspectos sobre vários temas. pode ter aspectos relacionados à cultura nordestina, mas também aspectos relacionados às características sociais, políticas históricas, a fazer também uma crítica social. Esse cordel que estamos trabalhando traz um pouco da cultura de seres santanos. e vocês podem observar que está estruturado aí nessa primeira parte em dois no estrope. Um estrope é um conjunto de versos rimados que compõem uma poesia, um cordel. vamos ver aqui, crianças, que cada linha dessa de cada troço representa um verso. Vamos ver também algumas palavras que têm a terminação com som parecido, indicando aí uma rima, trazendo sonoridade para o texto. Olha, interior. E aí, a gente vê, ó, essa palavra interior que rima com a palavra salvador. Ó, interior, salvador. Interior, salvador. O final da palavra é o mesmo, ó, é. Vamos ver aqui quantos versos têm essa primeira estrope. Uma, duas, três, quatro. Então, são quatro versos aqui nessa primeira estrope. E aqui, a gente vai ter, ó, a segunda estrope. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove estrope. nessa segunda estrope. Oito versos aqui, né? Nove versos nessa segunda estrope. Vamos ver as palavras rimadas. Ó, interior, salvador, ora, embora. Ó, ora, embora. Olha o ora aí, rimando. Também, numa, com, ignora. Criançada, eu vou pedir pra você pausar essa videoaula ou voltar pra esse momento da aula e copiar esse cordel aí no seu caderno. Tá? Copia esse cordel no caderno e vá marcando essas palavras que todos são parecidos. Essas palavras que são rimadas. vamos ver agora a segunda parte desse cordel. Aqui o vaqueiro segura em bemática. O sertão baiano desgrava. A seca me deixou massa com o equil em falta d'água. Ele deixou na sacoteira virou patrimônio imaterial. Foi em 2011 em um decreto oficial. A princesa do sertão é indústria, comércio, cultura e educação. Vá de Nossa Senhora Santana me careça São João. Em setembro que é a escoteira que anima a terra boiadeira. Ó, do celeiro cultural, agora você pode contar com o vermelho normal. O que escreveu foi Adriano Magalhães. Então, a gente circula aqui, nessa prima parte do cordel, que tem duas estrofes. Então, no total, esse cordel vai ter cinco estrofes. Duas naquela primeira parte que eu já mostrei e nessa outra parte eu mostro para vocês agora três estrofes. Olha as palavras imaginadas. Sertão, São João. Vamos ver aqui, crianças. Nessa parte, eu circulei palavras que remetem à cultura da nossa cidade. Ó, vaqueiro, São João. Também palavras que lembram o Nordeste, no sertão, seca, ó, micareta, faz parte da cultura de feira de santana, escofeira. Também vou pedir que vocês confiem no caderno essa segunda parte do cordel. agora, meus amores, eu vou pedir para que vocês escrevam essas palavras no caderno, tá bom? A gente vai escrever, gente, e vai fazer a separação delas em sílabas. Olha quando eu falo certão, que palavras, quantas vezes você abriu a boca para falar a palavra certão? certão, certão, olha a outra palavra, seca, seca, vamos lá? Agora, São João, São, não separa, depois vai vir, Jo, Am, separamos aí, vimos que essa palavra tem três sílabas, e treva no seu caderno do jeitinho que eu estou mostrando, tá? Vamos, começada, agora a palavra é o micareta, 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 ó, é uma palavra que tem quatro sílabas. Vamos ver agora a separação da palavra do jeitinho, quatro sílabas, vou pedir para você aí, se tiver dificuldade de acompanhar, separa um tempo aí, pau no vídeo, e vá copiando no caderno, tá, meus amores? Agora, a gente vai retomar aqui o que foi que a gente viu nessa aula. Então, nessa aula de hoje, nós vimos o tema a princesa do setor em cordel, e temos ali que é o título que o município de Filipe de Santana ganhou pelo escritor Rui Barbosa. Vimos um cordel, que foi feito ali por um estudante de Filipe de Santana, em homenagem ao nosso município, trazendo ali aspectos culturais das regiões. E vimos a estrutura de um cordel, que é um texto, uma poesia, né, estruturada em estrófis, em vés, em nada. A gente também conseguiu escrever e segmentar em sílabas algumas palavras. Espero que você tenha conseguido acompanhar aí as atividades que foram colocadas durante a aula. Eu tenho aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, assiste o vídeo novamente para que você acelhe a essa aprendizagem. Então, a gente tem que vemos agora e nos vemos no próximo encontro. Beijo grande, criançada. Abraço forte. Tchau.